E aí galera, GSMod versão 7 está lançado, vocês já podem baixar aí no site CM0102 Brasil, deixar o link aí num comentário fixado neste vídeo aqui. Essa versão 7 tem como ADB atualizada o último champion que foi lançado em outubro, e de novidade, de modificação, só tem a retirada da regra do gol marcado fora de casa como critério de desempate nas competições da Comembol e da UEFA. Tirando isso, é o mesmo GSMod passado, só com a base de dados atualizada mesmo. Lembrando mais uma vez, atualizada pelo champion e não por mim. Bom, agora a instalação é a mesma de sempre, tem o instalador, se você preferir baixar a versão com instalador. Basicamente é só executar ele aqui e seguir as instruções e pronto. E tem também a versão em RAR, que é o quê? Um arquivo zipado contendo os arquivos do jogo. Você só tem que extrair para algum lugar, ou até extrair aqui, mostrar como funciona. Só extrair para algum lugar, espera ele extrair todos os arquivos. E pronto, nessa pasta aqui vai ter os três executáveis do jogo, né? E aí é só executar e jogar, pronto. E pelo instalador, você precisa executá-lo como administrador, tá? Então você clica com o botão direito nele e põe executar como administrador. Aí é só seguir as instalações. É um programa de instalação completamente comum. Recomendo que você deixe no endereço que ele põe aqui mesmo, tá? E aí é só ir clicando em avançar até ele iniciar a instalação. Pronto. No instalador, quando ele termina a instalação, ele te direciona para uma página do site do CM0102 Brasil que lista todas as modificações do mod, tá? Deixa isso aqui até para deixar mais claro aí o que o GSMod faz. Não adianta muita coisa, mas enfim. A galera continua achando que é eu que atualizo o jogo, né? Mas, prosseguindo aqui. Só terminar a instalação e pronto. Ele cria três atalhos. Esse aqui é o da DB atualizada, né? Outubro 2021. Esse é da DB original, da versão 68, tá? E a DB 2002-2003, que é basicamente a mesma DB da versão 68, só que com algumas modificações minhas, tá? Vai ficar de fato de 2002-2003. Aí, se antes de jogar você quiser alterar alguma coisa, como velocidade dos comentários, resolução... Só dar um toque para vocês que, mais uma vez, eu não deixei o semi-patch aqui na pasta do jogo, tá? Porque sempre que eu deixo tem problemas de... Do antivírus do pessoal que baixa, considera o arquivo como arquivo malicioso e aí bloqueia a instalação do GSMod, enfim. Então, ele não vem. Eu vou deixar aqui no card, aqui na sugestão, o vídeo que eu mostro como usar o semi-patcher, né? Aí você vai ter que baixar ele à parte e usar aqui, tá bom? E agora ele não vem. Agora, na verdade, já faz algum tempo, né? Ele não vem mais no GSMod. Você tem que baixar a parte. Bom, explicado isso, vamos abrir aqui. Eu vou abrir a DB atualizada, na verdade. Aí, antes de você iniciar um save, faça essas mudanças aqui. Põe a base de dados em máxima, a não ser que o seu computador seja muito ruim, aí você coloque em normal. Mas é melhor ser máxima, que só na máxima que vai carregar muitos jogadores mesmo, não vai faltar ninguém importante. Jogos armazenados, eu recomendo que você deixe em 10 mil. Gravar comprimido, não. Copia de segurança, não. Isso é bem importante, deixar esses dois em não. Então, um vai diminuir um pouco a possibilidade de corromper o save. O outro vai fazer o processo de carregar e salvar saves ser um pouco mais rápido. Fazendo isso, vamos então iniciar um save. Aí, aquilo que eu sempre falo, né? Carreguem pelo menos 8 ligas. Eu recomendo sempre você carregar Brasil e Argentina, mais as principais ligas europeias. No meu caso aqui, deu 7 ligas, mas eu vou acrescentar também Portugal para dar 8. Então, bora lá. Prontinho, save criado. Vamos começar aqui. E como podem ver, tudo certo, né? 20 times na Série A brasileira e em pontos corridos. Aí, só falar algumas coisas aqui que foram feitas. Apesar da DB ser de outubro de 2021, eu já deixei o jogo todo configurado para 2022. Até porque no Brasil ele inicia no finalzinho de 2021. Já, assim, preparando, né? Para iniciar 2022. Então, os participantes do Brasileirão já serão os de 2022. Então, já vai ter o Botafogo na Série A, por exemplo. E o Grêmio na Série B. E os históricos de campeões também vão estar todos corretos, né? Para 2022. Já vai ter o Atlético Mineiro como campeão de 2021. E na Copa do Brasil também. E o Palmeiras como campeão da última Libertadores. Enfim, vai estar tudo certinho para 2022. Só que, lembrando, a DB é de outubro de 2021. Então, os jogadores não vão estar já atualizados para 2022. Não vai ter nenhuma transferência que já está acertada para 2022 aqui, não, tá? Os eleitos de outubro. Lembrando, mas, outra vez, não é eu que atualizo os clubes, tá? É o Champions, eu só faço o mod. Outra coisa que vai estar acertada aqui é os participantes da Libertadores, né? Da primeira Libertadores. Vão ser os mesmos brasileiros que classificaram na vida real. Exceto os que classificaram para pré-Libertadores, né? Para a fase pré-grupos. Porque não existe a fase pré-grupos aqui. Então, não classificam times para lá. Então, todos os clubes que garantiram vagas para a fase de grupos, né? Direto para a fase de grupos, eles estarão aqui também. Aí, só uma coisa em relação à Copa Sul-Americana, tá? Para quem não sabe, a Copa Sul-Americana no jogo, ela não tem quase nada a ver com a Copa Sul-Americana real, tá? Acho que a única coisa que parece mesmo é o nome. Então, as vagas dela, por exemplo, o Brasil, ela só tem duas vagas fixas. É, vagas para o critério. O restante, o jogo escolhe os participantes. As duas vagas são do Brasil e elas são seguintes. Vai o vice da Copa do Brasil e o campeão da Copa do Nordeste. Sim, eu sei. É, não tem nada a ver essas vagas. Mas é porque precisam ser vagas de campeão ou vice. Ok? Não tem como eu colocar para ir, por exemplo, o quinto do Campeonato Brasileiro. Não tem. Não tem como mesmo. Então, são essas vagas ou nada, entendeu? Inclusive, muito provavelmente no futuro eu irei tirar a Copa Sul-Americana do jogo. Que, por exemplo, vai acontecer o seguinte. O teste para o Anaense, ele está na Libertar 2, né? Porque ele ganhou a última Copa Sul-Americana. Só que como ele foi vice da Copa do Brasil, ele também vai estar na Sul-Americana. Ele vai participar das duas competições continentais. E o Bahia, que foi rebaixado para a Série B, vai estar na Sul-Americana porque é o último campeão da Copa do Nordeste. Outra coisa é sobre o Mundial de Clubes, que muita gente fala, ah, está irreal. O campeão da Libertar 2 está pegando o campeão da Champions na semifinal. Galera, eu também fiz um vídeo só falando disso. Mas o que acontece aqui é que há um sorteio, tá? Não é que sempre o campeão da Libertar 2 vai pegar o campeão da Champions na semifinal. Tem um sorteio aqui. Algumas vezes vai dar certo de acontecer isso, às vezes não. Tem uma forma de não ter mais esse sorteio e forçar o da Libertar 2 e o da Champions ficar em chaves diferentes. Mas aí pode potencialmente dar um erro no jogo. Enfim, eu sugiro que se você está interessado em arrumar isso, veja esse vídeo que eu vou deixar na sugestão também. Que está explicando tudo o Mundial de Clubes aqui no CM, desde a origem. Entendeu? Em como eu consegui fazer ele ficar com um formato até parecido com o formato real. Exceto por essa questão aí da chave na semifinal. Só queria agradecer aqui mais uma vez os apoiadores do GSMod. Tanto o pessoal do Padrim, quanto do Apoia-se. E também agora o pessoal que está apoiando a partir do Pix. Eu deixo o link de todos os três apoios nas descrições dos meus vídeos. Então é fácil encontrar. E quem quiser apoiar é fácil encontrar os links. Eu sempre deixo nas descrições dos meus vídeos. Eu já vou deixar também o link para o Apoia-se. Da próxima versão do GSMod, que é a versão 8. Eu já deixei aberto o apoio do Apoia-se para a versão 8. O que será ainda com o Champion de Março, Abril. O Champion geralmente lança lá por essas datas. Então esse próximo GSMod, versão 8, deve sair lá para junho. Por aí. Ok? Lembrando que quem é apoiador sempre recebe o mod antes. Eu já havia lançado no dia 16 esse aqui. Para quem era apoiador. Então desde o dia 16 o pessoal já está jogando aqui essa nova versão. Então é isso. Mais uma vez obrigado a todo mundo que apoia aí. Espero que se divirtam aí com o novo GSMod. E é isso. Até mais. E é isso. E é isso.